Pessoal, nós estamos aqui no Instituto Federal Fulilense, no campus de Pádua. Estou aqui com o nosso diretor desse campus, que é o Artur, com o deputado federal Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, eu me lembro quando isso aqui começou. Começou com uma mobilização da comunidade, a associação dos moradores do centro. Fizeram a reivindicação, a mim no caso, era o governo da presidenta Dilma. Eu fui lá no ministro da educação, depois levei o prefeito. E lá nós conseguimos que esse campus viesse para cá. Eu sei que você tem ajudado o mundo, tem ajudado as tremendas parlamentares, mas para nós é um grande prazer estar visitando o Pádua novamente e ver aquilo que a gente lutou no começo, para trazer. Isso é uma realidade, eu entrei dentro, vi os laboratórios, o ginásio, o restaurante, as salas. Então é muito bom quando uma luta verdadeira do povo e a gente atuando, a gente vê concretizado no caso. A luta primeira foi uma luta para instalar, interiorizar os institutos e a nossa luta hoje, a sua luta, a minha luta, é para que isso continue. Porque essa política de contenção de gastos, que congelou os gastos... O Pema está cortando tudo da educação. Está sufocando os institutos. Por isso, a minha ação no sentido de destinar as emendas parlamentares para que o essencial dos institutos não sofra uma pane. E nós não temos o direito de matar essa esperança da juventude que nós podemos vivenciar aqui no Instituto Federal. E nós aqui, em nome da comunidade de Santo Antônio de Pada, a gente agradece o senador Lindenberg, o deputado federal Luiz Sérgio, porque se nós estamos com essa potencialidade aqui no interior, agradeço a parlamentares como eles que militam pela causa da educação pública de qualidade, principalmente a questão da educação profissional, que transforma a vida. A gente observa isso no depoimento do nosso aluno senador, como que fazer a pesquisa, fazer a extensão, porque isso que a gente tem que reafirmar, que os institutos têm o potencial de transformar a vida desses estudantes com o ensino, com a pesquisa, com a extensão, com o ensino profissional. Então, o aluno que sai daqui vai estar preparado para o mundo, em todas as frentes de que ele fizer parte. Então, a gente agradece muito hoje, enquanto cidadão aqui de Santo Antônio de Pada, eu que também sou do interior, não do Rio, mas do Espírito Santo, mas hoje me instalei aqui, por quantos institutos, hoje sou concursado aqui, tive a oportunidade, porque também querem aí cortar os concursos públicos, querem, enfim, diminuir um número de vagas públicas, colocando que isso fosse um inchaço. Mas se não existir serviço público, como que a gente vai conseguir transformar a vida das pessoas aqui em Pádua, e que a gente também conta em Pádua, com a UF, com a Universidade Federal Fluminense. Então, em nome da comunidade, a gente agradece muito e esperamos que continuem militando por nós, porque aqui podem ter certeza que vamos trabalhar muito para mostrar o quão potencial é a política de educação profissional tecnológica. Parabéns, Arthur. Olha, pessoal, para dizer para vocês o seguinte, antes do Lula entrar, tinha 140 escolas técnicas no Brasil. Hoje são 644. E viraram IFES. E tem ensino superior também, viraram institutos. Nas universidades, é a mesma coisa. Você vê a UF aqui, mas o processo de interiorização é muito pequeno. Você tinha só 140 campos de universidades. O Lula e a Dilma fizeram 173 no interior do Brasil inteiro. Então, para nós, é um grande prazer estar visitando o Pádua e encontrar um instituto como esse. Um abraço. Obrigado. Obrigado.